Essa menina é o desvio do céu Oh, Maria, vença a sua filha Pai, desculpa a rosadinha Essa menina é o desvio do céu Vem assim todos, eu sou por fora do céu Vem desculpa, e não me desiste bem Me derrubou atrás, senhor, por quê? Se caís no mar, eu não é pra trás Vem lá, eu não é pra trás Se eu não gostar, não sei se diz Se eu não dou a direita Sua filha, a vida é só de si Que a lua é só, a lua é só, a lua é pra trás Mas se eu não vou aceitar, levar o não pra casa Dona Maria, vença a sua filha Pai, desculpa a rosadinha Essa menina é o desvio do céu Oh, Maria, vença a sua filha Pai, desculpa a rosadinha Essa menina é o desvio do céu E eu não vou aceitar, não me desculpa a rosadinha Pai, desculpa a rosadinha